Será que vai vingar? Nesse vídeo eu gostaria de zoar aí com vocês no PVP, que tapinha controle, isso mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NENG, Sanctuary Awakening. Então temos Artem, Sasha, então temos um Mist aqui, se atacar o Mist vai levar um Provoke, se atacar o Gek, pode levar um Stun. Temos o Muses aí também no controle. E temos só o Sukyo como DPS, mas eu não sei se o Sukyo seria a melhor opção por ele ser um pouquinho mais vulnerável. Mas eu estou contando com a Sasha para a galera querer atacar o Sukyo. Então vamos ver o que vai acontecer, tenho que fazer aqui as minhas diárias e quero brincar aí um pouquinho com vocês. Beleza, dá para jogar aqui com o time, né? Bando e o Deptero que estou jogando de Deptero. Deve que fazer um vídeo depois aí, novamente, de Deptero do Combo que eu estou utilizando com ele atualmente para vocês. Mas ele tem o Sukyo também, né? Então vamos ver o que acontece. Olha, ele bem de bandinha. Hum, deixa eu pensar. Ainda bem que o Kano não tem CR, né? Era legal se a Sasha tivesse jogado antes do Kano, né? Mas enfim, vamos ver. Acho que ele vai na Sasha já, né? Se ela não ativou. Eu já fui ali no Sukyo, deixa eu ver, ele não tem o Doku. Beleza, ainda continuo jogando aqui, de boas. Então vamos recuperar a vida. Aqui eu vou controlar... O que eu posso tentar controlar? Posso tentar controlar Artemis? Vamos lá, vamos na Artemis. Aí, ó, provocou. Ah, é o problema que tem o Warfare, que nem é bloqueado na cura da... Da moça aqui, né? Aí ferrou foi tudo, né? Aí ferrou foi tudo, tinha que ter escondido. Ah, essa daqui não vai... Essa daqui flopou. Essa daqui flopou. Então a gente vai ter que ir pra mais uma. Ou não? Mas o legal seria se eu tivesse a... A moça ali, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, se a Artemis faleceu ali, vamos pra próxima, que essa aqui... Lixou, né? Cara, o Bruno é uma Sasha, vai. Cara, imbecil. Então vamos improvisar aqui, né? Perdemos o contra-ataque, né? Do... Do nosso tapinha. Mas ainda nós temos o tapinha, né? Então... A gente vai controlar aquela Junior ali, ó, de boas. Vocês confiam que vai controlar na... Vai controlar a Junior. Vamos lá. Reduza a Junior. Ah, então beleza. Deixa eu proteger. Deixa eu pensar. Eu já poderei... É bom aqui no Sukiyo mesmo? Vou ter que só controlar a Junior, né? Não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Será que vai dar boa? Será que vai dar boa? Ele vai nerfar meu dano aí, tem aquele borboletão ali, ó, pra dedicar o nosso controle também. Ó, o pessoal aqui não controla não, né? Eu só garantei aqui que ela vai jogar, ou não, né? Dependendo ali do moço. Nossa, mas que dano é esse? Vamos lá, tá? O que é isso? A galera aqui não controla, e esse... Tá causando muito dano, o... O que é isso, cara? Como esse meu tá causando dano? Que loucura! Ó, então vamos resetar aqui a June. Tá, beleza. Gastamos nossas energias? Gastamos nossas energias, né? Eu acho que essa aqui também não vai dar boa, galera. Tá bom lá, vamos continuar aqui. Ah, mas... As borboletas do Mil tá em todo mundo, cara. Como assim? Com esse ataque aqui, só porque vai sobrar energia. Ah, o dano é flop mesmo. Tô indignado com esse Mil, velho. Essas bamboletas infiltradas aí, tá demais. Bem até lá, galera. É, virou lenda. É sukiou, né, galera? Sukiou é isso. É uma ataque, é uma kill. Mas pode congelar, né? Parabéns. Parabéns pra você. Será que sobrou lá? Vamos no abafo aqui, então? Ah, sério que o Mil jogou primeiro, velho? Não, ridículo. Não sei da onde que ele... Não, não tem quanto tanto dano. Não, vou tancar, vou tancar, hein, galera. Ah, não, velho. Absurdo. Não, esse jogo é ladrão demais. Tava tudo ganho, cara. Era só dar uma skill 2 ali, que era tchau. Eles podiam banir o Gekne. Ninguém banir Gekne. Ninguém banir Moses nesse jogo, velho. É difícil, né? Vamos ver se agora vai dar certo. Galera, não dá pra gravar o vídeo com o Sasha, não. O cara baniu ainda, meu sutil. Então a gente vai ter que dar uma improvisada sem a Sasha, né? Que isso, que loucura. Galera, com tanta temorização... 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 Ah, esqueci qual é o nome da palavra agora. Ah, deixa eu pensar agora. Eu tô subindo de rank, cara. Hum, deixa eu colocar... Um de energia aqui. Vou ter mais um de energia porque eu não tô sem fada, né? Tá bom, o Saori mesmo. Então tem Sasha, então dá pra rolar uma Saori, né? Bom ver então se... A Tapinha Controle agora vai funcionar, né? Tá bom, a Mish, ó. Controla esse Shiryu aqui, ó. Embora se eu controlar o Shiryu... O Shun purifica, né? Mas aí o Mish não controla ninguém. Ele é, assim, super útil. E olha que ele nem tá aqui, Saori, né? Pelo menos agora ele não vai... Eu já anulei as energias do Orfeu, né? Eu posso tentar bloquear ali o Hada, né? Pra dar uma flopada no Hada. O Shun tá de... Ah, ele foi... Ah, beleza. Deixa eu ir no Shun aqui. Dano. Deixa eu ir no Hada aqui, ó. Controlar ele. Cara, toma muito dano. Essa galera não controla não, galera. Essa galera não controla. Ah, já vai falecer ali o... Ah, pelo menos não vai ficar possuído ali o... O carinha aqui, esqueci o nome dele. Alône. Beleza, já voltou a curar. Eu posso resetar o Shiryu, né? Só que aí tem o problema do outro aqui, né? Tem isso. Então vamos lá. A galera não faz nada, velho. É bom ver agora, né? Se eu consigo... Então vamos primeiro aqui no Shun. Beleza, seduziu. Vamos seduzir aqui o... Olha só agora o Mishimito, galera. O Mishimito agora. Mitoi muito. A gente vai até aqui, ó. Sovar... Artemis. Porque o time não funciona sem ela, não. Então a gente vai atacar aqui o Shiryu. Vamos atacar aqui o Alône, né? Porque... Tem que ativar os que pegar com ele. Ó, vamos usar a skill 2 no Alône, só pra ver se dá certo, né? Cara, muito ruim, galera. É muito ruim, não tem corrupções. Não tem corrupções. É muito ruim esses controles. Ok, pelo menos a minha Atena vai... A minha Persephone vai tankar aqui. Ah, sim, eu espero, né? Ah, o Hada flopadíssimo, né? Ele não tem tanto crítica assim. Ó, vamos tentar eliminar o Shiryu aqui, né? Ó, o Shiryu foi. Então vamos ativar aqui, então. Vamos tentar seduzir aqui quem. Reduzir o Shiryu. Reduzir o Shiryu. Reduzir o Shiryu. Reduzir o Shiryu. Reduzir o Shiryu, né? Pronto, ó. Shiryu, ó. Lindíssimo. Será que vai dar boa? Será que vai dar boa? Ó, vamos usar o nosso ataque secreto aqui, ó. Ó, virou lenda. Ah, eu tô com medo desse... Desse Alône, galera. É tudo ou nada, Moses. É tudo ou nada. Deixa eu esconder ela aqui. Tudo ou nada. Confia, confia. Não confia no ataque básico, não. Confia no ataque básico, não. Opa, beleza. Tanquei, tanquei. Ó, o Alône não está... Ah, deixa eu pensar. Vou dar esse ataque aqui só pra ficar lisível mais uma rodada. Deixa eu tentar atacar aqui o Hada. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó a sedução. Foi. Olha só, olha só. A Saori, ó. Saori, ó. Saori, fi. Saori, ó. Cara, confia, 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 confia. É só o que eu posso dizer pra vocês. Confia que uma hora tudo dá certo, velho. Uma hora tudo dá certo. Não adianta não, não adianta não, fi. Vou ter que enregaçar aqui, ó. A Persephone, ó. Toma aí, ó. Toma a Persephone aí, ó. É isso, galera. O que eu posso dizer pra vocês? Que time tá pra controle ainda dá pra imitar. Ainda dá pra imitar. Que que é isso? Ô, é muita RNG. É muita estratégia em jogo. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. Mais uma das várias alternativas aqui. Inclusive, né, ô. Tem a playlist aí na descrição ou no canal. Só de PVP. Se você curte PVP do canal, dá uma colada lá. Que você vai ver um tanto de time flop. Além de análise e tal. Vocês podem curtir, beleza? Vou deixar algumas indicadas no Oscar também. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus